Hoje a gente vai assistir as melhores artes de massinha do Digital Circle! Bora lá! Galera, olha que incrível! A gente tá fazendo aquele personagem totalmente bugado de Digital Circle! O nome dela é Zubu! Zubu! Galera, olha que incrível! Estamos passando um monte de desenho nela, galera, e parece que não é de massinha de modela, não. O que será que é isso? Olha só, essas primeiras artes, elas são feitas de impressora 3D, ou seja, não é massinha, mas é uma arte super incrível e ele tá pintando a Zubu exatamente como ela é. E se você gosta de Digital Circles e de massinha de modelar, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e o que mais? E ativa o sininho! Mas agora, galera, olha que da hora! Ela parece sábio de ser o quê? Um inseto! Você acha a Zubu parecida com um inseto? Aham, ela tem umas coisas estranhas, galera. Olha só essas garras de... É que a Zubu, ela tem vários formatos, várias formas geométricas e a cabeça dela é como se fosse um triângulo, mas tem outro nome, né? É, mas agora a gente tá fazendo o Gengel! Aquele personagem que tem várias fitas, galera. E o mais legal de tudo isso é porque aí na sua casa você pode ir fazer a sua... E? Fazer a sua própria arte usando toda a sua inteligência e toda a sua criatividade, seja no papel desenhado ou seja até mesmo na massinha, se você é bom mesmo. É verdade, gente. Olha só como o Gengels ficou! E tadinho, ele tá meio triste porque ele é feito de fita, mas agora essa pessoa está pintando o Bubble. Que da hora, galera! Pra quem não sabe, o Bubble é aquele personagem de Digital Circus que é uma bolinha. A gente tá vendo! Não, tem gente que não sabe, tem gente que talvez nem assistiu o Digital Circus. Mas a gente tá vendo! Mas tô explicando que é uma bolha, não dá pra saber que é uma bolha. Mas agora a gente tá fazendo o Kinger, que é o rei... Ah! A peça dele se chama rei. É! Em português a tradução seria o rei, porque ele é o Kinger. Pra falar a verdade, eu não tinha percebido que ele era a peça de xadrez, o rei. Eu achei que ele era o bispo, não sei porquê. Que estranho, galera! Mas olha que da hora! E ele tem os olhos um pra cima, um pra baixo. Se ele fosse usar um óculos, ele teria que usar um óculos diferente! Por quê? Porque é um olho pra baixo, um olho pra cima! É, teria que ser um óculos personalizado pra ele. Mas ficou super legal essa arte. Agora falta a mãozinha dele. Caraca, olha o tamanho da mão dele, galera! A mão dele meio que flutua na animação. Tá ficando incrível, tá ficando legal! E se você já tá gostando desse vídeo, deixa aquele like, porque essas artes merecem mais do que um like, merecem um milhão de likes! Parabéns! E olha só, gente, como todas elas ficaram! O Bumbo, os... Todos eles, né? Gente, eu amei demais o Kinger, que é o rei! Qual que você gostou? Eu ia te perguntar isso logo antes de você me interromper. E o meu favorito foi ela! Foi ela, foi a mulher totalmente bugada! Que da hora! Também esqueci, galera! Mas agora a gente tá fazendo um personagem bem forte. A gente, amor, não é a gente! Mas a gente tá vendo! Inclusive, pessoal, se você quiser assistir esses vídeos originais, a gente vai deixar aqui na descrição e você pode clicar lá e dar uma força pra esses artistas também que fazem artes super incríveis. Mas, galera, se liga só porque agora a gente tá fazendo... Eu acabei de falar que são outras pessoas que estão fazendo, não é a gente? Acho que é a Polmini que a gente está fazendo agora! A Polmini, só que é a versão EXZ da Polmini, galera! Olha só os braços dela, cheio de dedos pra fora! E que da hora, galera! Agora a gente vai fazer o molde da cabeça dela! É! Que mais que eu vou fazer dela? Conta aí! Gente, olha só! Eu acho que essa Polmini, ela foi pro... Sei lá, pra Deep Web, foi pras Backrooms e aí depois voltou e voltou zoada! É verdade, galera! Essa Polmini tá totalmente ao inverso! Que diferente, galera! Olha só esse... Ui! O que da Polmini aí é os olhos esbugalhados da Polmini, galera! Que horrível! Que nojo, gente! Mas agora ele vai fazer o chapéu da Polmini. E o chapéu dela é vermelho e azul, com as bolinhas amarelas! Inclusive, lá no nosso outro canal, Gui Ju, a gente fez a Polmini, só que a Polmini bonitinha! Então corre lá pra assistir, porque eu acho que já tá lá no nosso canal, Gui Ju! Ai, galera! Olha só que estranho os olhos dela pra fora! Que bugado! Que horrível! Eu achei isso! Gente, essa era a Polmini do Halloween e agora ele tá fazendo uma maquete pra Polmini viver e assombrar essa cidadezinha aí de maquete! Caraca, galera! Que incrível! Isso é uma mini cidade! É! E, pessoal, se você quiser ter pelas coisas super fofas como essas de Gertens e Bambam, também tem disque de toalete e caixas misteriosas muito legais! Você pode ter aí na sua casa! É só clicar no primeiro comentário fixado! Tem um link direto lá pra nossa loja que se chama Gui Ju Toys! E, gente, olha só a Polmini tá brigando com o Jacks! Meu Deus, galera! Não faça isso! Não faça isso! Uau! Ele transformou ela numa versão bugada e bateu na cabeça dela e daí ela voltou normal depois! Caraca, galera! O Jacks simplesmente bugou ela! Esse Jacks aí! Olha a cara dele! Olha os cerrados! Temos que ter medo! E ele bateu o dedo no carro! Meu Deus, gente! Que medo! Nossa, galera! Que horrível! Essa aí é a versão normal! Mas agora, pessoal, olha quem ela tá fazendo! Acho que é Zubo o nome dela, né? É Zubo! Que da hora, galera! É o personagem mais bugado de todos! Não é, não é, porque quem ficou bugado foi o Cálfamo! O Cálfamo virou aquele glitch bizarro! Vocês lembram que quem assistiu o Digital Circus viu que ele virou aquela coisa preta assim Eu acho que ela é meio legal, assim, cada parte do corpo dela é diferente e colorido, então parece que fica mais divertido. Então eu não acho tão feio, assim, nem monstro, acho que fica bem legal. É verdade, galera, é muito diferente, falta só a cabeça dela, porque a cabeça dela é um triângulo. O que é isso? É um brincão? É o brincão dela, galera, que da hora, ela possui um brinco gigante. Não é brinco, não. Não é brinco, não, eu não sei o que é isso, galera, mas é estranha demais. Mas o que é isso? É um nariz? Não, a gente tá fazendo o King. O King, como não era King, era outro nome, era Kingster? Era King. Não, não era King, era outro nome. Mas enfim, gente, é esse personagem que a gente já conhece, que ele é uma peça de xadrez. E comenta aqui embaixo, você joga xadrez? Então se você chegou no vídeo até agora, assistiu aqui com a gente, eu desafio você a comentar uma palavra secreta lá nos comentários. E a palavra desse vídeo de hoje vai se chamar Massinha. Comenta lá, Massinha, galera, lá nos comentários agora, pra você ficar brabo que nem a gente. E olha só, galera, que da hora, a gente tá terminando de vestir ele e esse é de massinha, de modelar. É, esses todos que a gente tá assistindo são de massinha, então se você gosta de brincar de massinha, olha quanta coisa incrível que dá pra você fazer. Caraca, galera, é muito da hora. E agora simplesmente parece uma banana, não, é aquele personagem que virou glitch. É o Kaufman. É o Kaufman. Galera, pra você que ainda não assistiu ou que você que assistiu e não entendeu, esse personagem vira aquele monstro totalmente preto, animal. É, então se você não assistiu, eu recomendo você ir assistir lá, Digital Circles, pra você ficar a par e entender tudo que tá acontecendo nesse universo. Porque todo mundo tá fazendo vídeo disso, então vai lá, assiste, porque tá muito legal essa animação. É verdade. E quando que a gente vai dublar essa animação? Daqui a pouco passa a febre e a gente não dubla. Não sei, é o que te pergunto. Eu que te pergunto. É o que te pergunto. É, eu que te pergunto. É, então tá, então tá pronto. Então temos que dublar o quanto antes dessa coisa. Eu não acho que vale a pena dublar, porque literalmente o canal original já dublou e também já tem dublado de outros canais. Então por que que a gente ia dublar? Eu falei pra gente dublar? É, mas você falou, não sei se é suficiente, porque já existe. Mas enfim, gente, olha só que legal. Essas artes de Digital Circles, eu amei demais. Galera, olha só todos os personagens agora feitos. Esse aí é bem legalzinho, porque ele parece um gordinho, olha só. Não achei, mas enfim. Legal demais, galera. O meu favorito foi a Zubo. Uau! Olha os três agora, que da hora. Qual foi seu favorito? O King! Ninguém escolheu o Cálfumo, então eu vou escolher o Cálfumo também pra ele não se sentir triste. É, temos que deixar todos felizes. E galera, se você chegou ao final desse vídeo, não se esqueça de deixar um like se ainda não deixou. E se inscrever no canal. É isso aí, galera. Um beijo. Mua!